Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já sabe né, aperta o like, like, likezinho do vídeo, se inscreve no canal E hoje estou aqui na minha conta Maestria 30+, tá? Então estamos aqui na minha conta Maestria 30+, e vamos montar aqui uma build para o Equinox Prime Para fazer o Steel Patch, beleza gente? Seguinte, uma diquinha para você aqui, tá? Eu mostrei isso nos outros vídeos, tá? Mas se você tiver alguma dificuldade de saber quanto está de dia e noite, você vem aqui na aparência, tá gente? Se você deixar a cor escura, você começa a missão já diretamente com a Equinox na versão noturna Se deixa a cor claras, já começa diretamente ela na versão diurna, tá? Eu deixei preto porque eu quero fazer uma build voltada para a parte da Equinox, da noturna, e onde ela é muito mais tanque Show de bola? Deixa eu mostrar aqui, explicar um pouquinho sobre a habilidade Bom, a passiva dela você já conhece, tá? Então ela converte o Orbs de Vida e Energia, e o Orbs de Energia em Vida Show? O que eu fiz aqui, gente, tá? Não vou mexer na habilidade, tá? Já vou entrar na parte noturna Show de bola! Isso aqui me dá uma armadura de 425 e captada de escudo 255, isso é bom, certo? Aqui, o que eu fiz? Eu tirei o 2 Equinox Até o Damas tirou 2 Equinox? É, eu preciso de alguma forma segurar bem o Acólito e matar ele com a secundária Porque eu vou usar uma fantasma para matar os inimigos Vou deixar colocada a minha Light 1, né? Que é da... uma arma de Zaliman Para matar mais rápido ele Porque esse bichinho é bravo, viu? Hum, tá? E aí, em cima disso, temos aqui, ó Pacific Provec, Pacific Provec, né? Provec, tá? A gente tem aqui, ó, um... Tá vendo aqui a parte noturna? Não, não, noturno Né? 0.2, multiplicador de dano 0.29, certo? Agora, olha que interessante, gente, ó Tá vendo, ó É... Psyful Provocation É isso, né? Psyful... Psyful Provocation, tá? Então, ali, ó, lentidão 68% e força 25% O que seria esse nome que apareceu aqui embaixo, gente? Presta atenção É o seguinte, ó A gente vai usar esse mod de sindicato, ó Aqui, ó Psyful Provocation, tá? Aplicação Pacific Provoque, né? Pacific Converte dano causado em aliados Em uma aura que retarda inimigos em 40% Legal, né? Então, ele tá deixando os inimigos mais lentos Bom, em cima disso, tá? Então, vai ser o que aqui, ó Vou usar o 3 Pá, beleza? E vou usar a nossa ultzinha, ó Vou deixar ela parada, lá Eu não vou nem... Apertou o 3 e o 4 Esquece as habilidades, tá? Deixa ela... Ela consumiu um pouco de energia Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar o 2 pra amarrar os inimigos, ó E começar a dar o dano neles Show! Fica mais fácil Em cima disso, o que eu fiz? Coloquei o Adaptation, certo? E tem Zivai e o Vitality aqui Beleza? Coloquei aqui o 2 Preciso um pouco de vida também, tá? Prime Continuous aqui E joguei aqui também um Flowzinho Até eu coloquei aqui o Fleeting, tá, gente? Por quê? Aqui, ó Pode perceber que a minha duração é 14 segundos, tá? Por mais que eu deixei com menos duração Mas, meu, 14 segundos é o suficiente Você amarrar o bicho e sai matando todo mundo lá Beleza? E o Rolling Guardian é que a gente vai fazer o quê? Quando aparecer o Acólito Dá um toquinho no Shift Você dá o rolamento E aí você fica invulnerável durante 3 segundos É o suficiente pro bichinho não encher o saco nosso, tá? Aí eu joguei um Guardian e um Energize Show de bola Essa é a nossa build O que eu fiz aqui, gente? A Laetum, tá? Eu fiz uma buildzinha aqui Pra Acólitos aqui, tá vendo? Eu deixei com explosão e corrosivo Show? É mais pra gente matar o Acólito, tá? O que eu vou fazer? Vocês vão ver, perceber na missão Que eu vou dar um tiro na cabeça Headshot nos inimigos Deixei ela procada Não vou usar Vou deixar ela guardadinha E vou usar a fantasma Quando aparecer o Acólito Eu vou dar um rolamento, né? Pra não pegar nenhum status com o Rolling Ward Jogo 2 da Cora Que tá aqui na nossa Equinox Amarro o Acólito Ativo lá Nossa ultzinha da Laetum E detono o bichinho lá Show de bola? Vai ser essa aqui, tá? Então com isso Vou usar uma Venka também Mas a Venka eu nem vou usar, tá? Se quiser dá aqui Uma buildzinha da Venka Ótima arma Beleza? Tá aqui Tá? Mas vamos falar com relação a essa Laetum Tá? Essa aqui é a nossa buildzinha aqui, tá? Show de bola? Então explosão e corrosivo Você pode copiar aqui, tá? É bem simples, nada muito sofisticado, tá? Até que se você quiser melhorar a build Pode melhorar, tá gente? Mas a minha ideia aqui É usar essa build Só pra matar o Acólito mesmo Show? Tá matando rápido ele até, tá? E a fantasminha aqui Eu estou usando uma fantasminha aqui, ó Tá? Crítico pra fendas, tá? Eu até poderia usar essa aqui, ó Com facção Tá? Mas como a gente quer ficar um pouquinho de tempo lá Você pode fazer essa troca aqui, tá gente? Usa esse mod aqui Ou você usa isso aqui Tá? Então você fica a seu critério aí Show de bola? Aqui tá com radiação e viral Legal, né? E aqui estamos com o viral O dano normal tá com ígneo e viral E se você quiser dar o tiro Legal da fantasma Se você apertar o meio do mouse Você tem um dano radial Não é muito usual, tá? Mas se quiser encostar Você usa aí Show de bola? E basicamente é isso, gente, tá? Tô usando aqui, ó O nosso chuchuquinha O bom dela aqui, tá? Ela vai poder a vez trocar afinidade Dano crítico Chance de recurso dobrado, né? Então isso é bom pra nós Show? E vamos lá testar a nossa Equinox Prime Vou deixar aqui o jogo solo E vamos fazer aqui, né? Nossa jogatina ali E em Annie Pode ser Annie Pode ser em outro lugar Tá? Mas vamos aqui, ó Tá? Estamos no percurso de aço Lembrando nível 100 mais Vida, escudo e armadura 250% Só que o legal é que, ó Chance de obter recurso 100% E chance de mods também Mais 100%, beleza? Vamos aqui Em Void e Annie Beleza? A gente vai fazer aqui 5 minutinhos É rapidinho Eu fiz o... Eu fiquei jogando aqui Eu fiquei com essa build aqui Foi quase uma hora Foi de boa, entendeu? Morri uma vez porque o acólito Tem aquele acólito maurito Que lhe vem E zera toda essa energia Aí você fica perdido no mapa Eita Tem uns acólitos chatos, viu? É que também é lá Eu esqueci de usar o... O Rolling Ward, tá? Show! Tá aqui, ó Estamos aqui Beleza? É Posso até colocar uma bolachinha de maná aqui Se quiser Não é necessário, tá? Só pra carregar tudo aqui, ó Eu vou ficar invisível aqui, gente Porque a minha Parazon Ela tem um mod Que quando eu pego Eu decotifico algum item Assim, né? Ela não é invisível, tá? Beleza? Tá aqui Usei o 3 E usei o 4 Show! Só isso E vamos lá Matar o inimigo, ó O que eu vou fazer aqui? Tá vendo? Isso aqui tá dando a fantasminha, certo? Ó, show de bola, certo? Pá, pá, pá Vem tá matando bem O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o principal 2 E vou usar a minha Lightroom Pra poder Deixar procado, viu? Opa, pera aí Aí, ó Pera aí Um pouquinho mais Tá trocadinha aqui, bonitinha Apertei o F de novo Tá, toquei de arma Pra quê? Eu vou usar essa Secundária Pra matar O nosso Acorde Tá forte, né? Ó Vem aqui Jogo 2 aqui No inimigo Junto um pouquinho, ó Tá? Beleza? Pode ver que Porque tá o F aqui, ó Ela tá Tá vendo aqui, ó A barrinha branca Embaixo da arma Ali, ó Isso quer dizer que ela já tá Certinha Ai, cacete Pera aí, tio Chuchuquinha Precita a cachorrinha Precita de você, tio Chuchuquinha Calma aí Pronto Vamos lá Vamos usar o 2 aqui E o bom é que esses 2 aqui também Ajuda a juntar os inimigos Pra eles Pararem de atirar Na minha cachorrinha, né? Beleza, né? Aí eu posso vir aqui, ó Dar um shift, ó No rolamento E tô aqui com o running guard ativo Durante 3 segundos, tá? Isso é muito bom Obrigado E aí cê vai Cê vai arrebentando o bicho E vou usar o 2 o quê? Quando chegar o acólito, né? Vou fazer o quê? Jogar o 2 Que é o da Cora, né? Vou aprisionar o inimigo Assim, ó Pum Jogo o 2 no acólito Às vezes que fosse o acólito E vou Socar a cara dele Com a minha Lai, pum Com a secundária, tá? Porque fantasminha Que não mata ele não, viu? Fantasminha Não mata ele não Pode até usar a venta também, né? Mas não é Ideia essa Ótima arma, né? A venta não, desculpa O fantasminha Tá uma ótima arma, tá? Você pode montar outras builds, tá, gente? Não se preocupa com a build, não O legal do Warframe É com relação a isso, né? Ele se deixa Liberdade de se criar suas builds Pode usar uma build como referência, né? Pode pegar minha build E outros caras que fazem Como referência Oi? Tomei uma lapada aqui Pera aí E o bom que essa build aqui, ó Olha só o meu espírito, tá vendo? Eu tenho regen aqui de De vida, né? Eu fiz um vídeo sobre Explicando direitinho a Equinox, tá? Se tiver alguma dúvida Eu vou deixar aqui embaixo No finalzinho do vídeo, tá? Eu deixo um encate aqui pra Pra vocês das duas builds Ó Você viu que não precisa mais que isso, né? 14 segundos ali Que fica Preso, meu? Eu tô num lugarzinho Meio chatinho no mapa, né? Eu tô num lugarzinho Melhor Tá A gente mata a Polica, né? A ideia é vir assim Deu rolamento E pau, tá vendo? Tá Vão lá E o bom que você perceber, ó Ó lá, tá vendo? Eles ficam bem mais lentos Os inimigos, tá vendo? Aquele modzinho Que eu tô usando Do sindicato Faz por quê? Que os inimigos Ficam um pouco mais lentos Tem um alcance até que legalzinho Aqui, ó Rapaz, isso ajuda bastante Se soubesse, viu? Porque, hum Dá tempo De você ter uma reação, né? Nossa, a Polita Já tá chegando Essa Polita aí, ó Pra não ter nenhum tipo de... Né? Vou até usar isso aqui Um pouquinho Não precisaria, né? Mas só pra ter uma... Um sossego Pra matar a Polita Que é, né? De manhãzinha, ó Já tá chegando Vindo o Acólito, certo? Aí vou parar de matar Os caras daqui a pouquinho Vou dar um rolamento Quer ver, ó Trocar de arma Troquei de arma Tá, tô Já tô com ela Aqui, ativei Ativei o encarnão dela Dou um rolamento Cadê o nosso querido Acólito Rapaz, tá onde? Tá ali embaixo, meu Olha, tá lá embaixo Ele Cadê aqui, ó Vou amarrar o 2 nele E vai Tá lá aí Pronto Beleza? Ó, ativei, você viu? Usei ela só pra matar o Acólito, tá, gente? E aqui, ó Se você mete balanços do mundo Essa é mais forte, viu? Aproveita aqui Já saio exterminando todo mundo aí, ó Eita, beleza Né? Então você vai fazer isso, entendeu? Usa a sua secundária aqui Pra matar o Acólito Eu podia até matar ele mais rápido Com a venca, tá, gente? Mas a ideia é usar essa Em canon aqui Vou lhe fazer isso, rapaz Vai ficar estrago, hein? Ó, aí sai matando aqui, ó Não sei na cabeça aqui agora Ó, ativei ela Tá ativada de novo, ó Beleza? Tá ativada Vou deixar apertar o F E eu vou usar a Fantasinha Pra matar os inimigos Deixa eu olhar E aí eu deixo ela guardadinha Pra quando a pode também Beleza? Então essa aqui É a nossa buildzinha Pra gente fazer aqui o Steel Patch Sossegado, entendeu? E vamos pra extração aqui E a Tuchuquinha ficou viva lá, rapaz A Tuchuquinha ficou viva lá Show? Aí você fica aí Meia hora Uma hora Eu acho que até uns Até uma hora Dá pra ficar de boa Depois que vai ficar mais apertado Do bichinho Aí é bom Você fazer o quê? Usar a versãozinha Da Fantasma aqui Com o mod de sindicato Aí você vê Onde você vai jogar, né? Vamos lá Beleza Tá aqui, meu amigo Tá aqui Nossa Buildzinha Nossa Equinox Prime Para fazer Steel Patch Rapaz Fácil E o legal dessa build, gente Que é o seguinte Quando você vai matando os inimigos Você vai regenerando o seu escudo E também parte da sua vida, tá? Isso é ótimo pra você fazer em grupo Se você quiser trazer os amigos Pra jogar com você Meu Aí Isso é GG Falou, gente? Deixa o like no vídeo E bom começo de semana pra vocês aí Então até mais Falou? E lembrando que dia 30, né? Vai estar chegando um novo Warframe aí A loba, rapaz É Veruna Tá chegando aí Vamos ver se a bichinha é boa, né? Show? Deixa eu só mostrar aqui pra você aqui, ó Nossa videozinha aqui, tá? O importante, gente É você ter esse mod de sindicato Antes que eu esqueci de falar pra vocês, ó Esse mod aqui é de sindicato, tá? Do Equinox Dá uma olhadinha Pra eu não lembro de cabeça Não é tão caro Quer ver? Vamos ver se você Ah, eu vejo o pessoal e falo Poxa, eu não tenho esse sindicato Olha como eu faço pra ter Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Depois tá comprando também, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó É baratinho esse mod de sindicato, sabia? Eles são baratos, meu Deixa eu pegar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Pra você pesquisar aqui Deixa eu só trocar de monitor Às vezes o pessoal não sabe Ah, mas eu não encontro esse mod Eu não acho Tá, vou aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Você pode vir aqui, tá? No FB Market Vamos colocar aqui Esse aí chama Pacifica, né? Não, é... PC Esse mod aí, esqueci Deixa eu olhar aqui Ah, daqui, ó Daqui, ó Ah, PC 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 Provocation Provocation Isso aqui, ó É, 12 platina, gente, tá vendo? Então se você não tiver isso nos seus sindicatos Você pode estar comprando aqui Vou deixar o link aqui embaixo da página, tá? Então se você tiver aí Que não procurar esse modzinho Aí você procura aqui Tá aqui embaixo no descritivo o vídeo, falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais, valeu É, rapaz Estão chegando aí E... É, rapaz